Música Paraense que se preza, não vive sem açaí. O consumo anual, apenas em Belém, ultrapassa 3 mil toneladas. E isso sem contar com os outros 144 municípios que compõem o estado. No ano passado, a soma entre exportações e vendas interestaduais ultrapassou 83 mil toneladas. O que gerou uma receita de mais de 300 milhões de reais ao Pará, segundo a Secretaria de Agricultura. A maior parte das plantas cultivadas por lá é nativa e os produtores vivem do extrativismo. O açaí que vem das regiões produtoras ao redor de Belém chega aqui pelo porto da Feira do Açaí, que fica no Complexo do Veiro Peso, conhecido como uma das maiores feiras da América Latina. O maior movimento é no início da madrugada e quando chegam às 6 da manhã, como agora, a maior parte do produto já acabou. E o preço varia de acordo com o momento da safra. Seu Dinô é um dos vendedores aqui da feira e vai contar para a gente quanto está o preço da lata agora, seu Dinô? É, esse período de 23 reais, 24. Mais cedo teve um pouco mais caro, né? Mas agora, e aqui depende também muito da quantia, varia de preço, entendeu? E como é que é viver da venda do açaí? Dá para garantir o pão nosso de cada dia? Com certeza, dá sim. Para muita gente. Eu acho que 50%, 60% vive do açaí, entendeu? Porque é um produto que dá renda para muita gente, para o apanhador, para o atravessador, para o carregador, para a gente que vende aqui e para o dono das terras também, entendeu? A fruta ganha cada vez mais força, não só em outros estados brasileiros, como também em outros países. E as plantas nativas, que são naturais das áreas de várzeas, na beira dos rios e dentro da floresta amazônica, já não dão mais conta da demanda. Para atender todo o consumo, a única saída, segundo o gerente de fruticultura da Secretaria de Agricultura do Pará, é plantar o açaí em terra firme e com irrigação. Mas, menos de 10% dos 154 mil hectares com a cultura no Estado, usam essa tecnologia. O açaí, como ele provém da vasa, ele demanda um volume muito grande de água. Aproximadamente 120 litros por torceira, dia. Então, em hectare de açaí, você tem tranquilamente próximo de 50 mil litros de água. E isso é utilizado a cada dois dias, ou diariamente, dependendo do tipo de solo. Então, é realmente um volume considerável de água. Já existe algumas experiências no Nordeste, aqui mesmo na Amazônia também, no Centro-Oeste, até Mato Grosso também. Não se tem, mas também existe algumas experiências com açaí plantado. Se você não tiver água, você não vai ter não só a produção, mas também a mortandade elevada das plantas. Em muitos casos, aqui você praticamente perde açaí adulto. Aqui mesmo no Estado do Pará, quando você tem isso em terra firme, que não tem condições de água. Uma saída para aproveitar melhor a água é consorciar o açaí com outras culturas. Controla um pouco a questão também de absorção da água pelo solo, controla a evaporação. Então, o agro-sistema, que a gente pode chamar de agro-sistema, é muito benéfico para o açaí, não só de solteiro. Também culturas temporárias, ou semi-temporárias, como a banana, que produz em 10, 12 meses, você também pode consorciar. Que é uma prática que até deve ser menina os custos de produção do açaí, que só produz a partir do quarto ano. O investimento na irrigação compensa. A vantagem é garantir preços melhores na entre safra. Enquanto no primeiro semestre do ano, época de alta temporada, o valor de uma cesta de 28 quilos chega a custar 50 reais, no segundo semestre, o preço triplica. Seu Mitinori planta açaí irrigado em Tomé-Açu, município a cerca de 200 quilômetros de Belém, e garante que vale a pena. A produtividade melhora muito, sim. É que produz na entre safra, pega preço até bom, praticamente dobra o preço do açaí, que o paraíso consome muito açaí, né, e natu, quer dizer, assim, fresca, né, açaí fresca. Então, preço aumenta muito nesse período.